O açafrão é muito utilizado na culinária, mas você sabe o que ele faz no nosso corpo? E será que você pode consumir? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a cúrcuma longa, chamada de cúrcuma de açafrão da terra. Eu vou falar sobre o que ela é, o que ela pode fazer no nosso organismo, quem pode ou não consumir e como adicionar ela em que quantidade no nosso dia a dia. Ficou curioso? Então fica comigo no vídeo. Mas antes de eu começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E todos os estudos que eu utilizei aqui vão estar lá no final da descrição do vídeo, tá bom? Antes da gente ver o que o açafrão faz no nosso corpo, é importante a gente entender o que ele é e o que ele tem de bom. O açafrão da terra também é chamado de cúrcuma e o nome científico é cúrcuma longa. Bom, então é uma raiz originária da Índia e que é muito utilizada para diversas preparações culinárias. É uma raiz que tem uma coloração amarela, laranjada e além de usada na cozinha, também tem muitas propriedades medicinais. Inclusive, por isso que ela é utilizada na medicina tradicional chinesa e indiana há muitos séculos. Quando a gente fala da composição da cúrcuma, o que se destaca é a presença da curcumina, que é um composto químico, o principal encontrado nela e que dá essa coloração amarela, laranjada tão forte. Além da curcumina, ela também tem outros componentes como os óleos voláteis, que estão muito relacionados com a sua atividade antimicrobiana. Mas e aí, vamos ver o que a cúrcuma faz no nosso corpo? Seus benefícios vão muito além do seu sabor maravilhoso. A principal ação da cúrcuma longa é a sua ação anti-inflamatória. Então, ela ajuda no combate à inflamação, diminuindo marcadores relacionados a isso no nosso corpo. Então, ela pode ser interessante para pessoas, por exemplo, que têm obesidade, que é um quadro de inflamação crônica. Pessoas que têm artrite, fibromialgia, ela pode ser uma grande aliada. Ela também ajuda na saúde neurológica. Então, fazendo um link com o benefício anterior, por combater a inflamação, ela acaba também ajudando na saúde do nosso cérebro, melhorando memória, cognição. Os curcuminoides presentes na cúrcuma também ajudam no controle da gordura do nosso sangue. Ajuda reduzindo, por exemplo, triglicerídeos e colesterol, mas também ajuda a aumentar o HDL e colesterol, que é considerado colesterol bom. A curcumina presente na cúrcuma também é importante para o sistema imunológico. Ajuda no funcionamento dos anticorpos, por exemplo. E esse papel importante no sistema imunológico, possivelmente, está muito relacionado com o efeito benéfico em diferentes doenças. Você sabia que a cúrcuma também pode ajudar na saúde da mulher? Os compostos presentes nela ajudam no combate dos sintomas da síndrome pré-menstrual, chamada popularmente de TPM. E nós mulheres sabemos como são severos esses sintomas, não é mesmo? Então olha só que interessante. Em um estudo, o consumo da curcumina reduziu em aproximadamente 58% os sintomas da TPM. Olha só. Isso possivelmente pela sua ação na modulação de neurotransmissores e ação anti-inflamatória. A curcumina também pode auxiliar no combate à inflamação e estresse oxidativo na endometriose. Ela pode atuar diretamente na invasão, adesão, apoptose e angiogênese de lesões endometriais. Agora você quer saber como usar ela, não é verdade? Mas antes, vamos ver se você pode. A cúrcuma não é tóxica e seu uso tem se mostrado seguro. Porém, é contraindicado para pessoas que têm alergia ou sensibilidade à curcumina e também pessoas que utilizam anticoagulantes. Pessoas com problemas na vesícula biliar ou também com úlceras estomacais ou com problemas de hiperacidez no estômago, também devem evitar esse uso. Assim como gestantes, mulheres que estão amamentando e crianças. E como consumir a cúrcuma? Ela pode ser consumida tanto em natura, em pó ou em cápsula. Quando for utilizar em natura ou em pó, ela pode ser utilizada em diferentes preparações. Quando for consumir o pó em cápsula, a indicação é de 4 ao dia. Outras formas de encontrar e utilizar a cúrcuma longa é o extrato seco dela, utilizar também a sua tintura ou fazer um chá. Eu tenho duas dicas importantes para melhorar a absorção da curcumina, que é aquele principal composto que a gente encontra na cúrcuma. Uma delas é utilizar no preparo, por exemplo, de refeições, a cúrcuma junto com a pimenta preta. E a outra dica, se for utilizar ela, por exemplo, em cápsula ou em pó ou em natura, consumir ela junto com alguma fonte de gordura. E se você se interessou pelos benefícios da cúrcuma e quer incluir ela na sua alimentação, você pode encontrar esse produto na loja da Ocean Drop. A nossa cúrcuma é 100% natural, vegetal e livre de contaminantes. Além disso, é certificado pela Anvisa e o produto vem para 2 meses de consumo. A indicação é de 4 cápsulas ao dia e você pode usufruir dos seus benefícios por apenas 2,48 ao dia. Se interessou? Então acesse agora mesmo a nossa loja e adquira já o seu. Você faz o pedido pelo site e recebe o produto na segurança e conforto do seu lar. E aí, você gostou do vídeo? Você já sabia dos benefícios da cúrcuma? Já utilizou ou utiliza ela? Como que foi a sua experiência? Deixa pra mim nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque isso é essencial pra gente saber se você tá gostando do que a gente tem trazido aqui. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho. Assim você sempre vai saber quando a gente tem conteúdo novo aqui, tá bom? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho